Eu despedi o meu patrão Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego Ele roubava o que eu mais valia e eu não gosto de ladrão Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia Eu despedi o meu patrão Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego Ele roubava o que eu mais valia e eu não gosto de ladrão Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia Eu despedi o meu patrão Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego Ele roubava o que eu mais valia e eu não gosto de ladrão Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia Eu despedi o meu patrão Não acredite no primeiro mundo Não acredite no primeiro mundo Só acredite no seu próprio mundo Só acredite no seu próprio mundo Seu próprio mundo é o verdadeiro Meu primeiro mundo não Seu próprio mundo é o verdadeiro Meu primeiro mundo não Seu próprio mundo é o verdadeiro Primeiro mundo emição Mande embora, mande embora agora Mande embora, mande embora agora O seu patrão, o seu patrão Mande embora, mande embora agora Mande embora agora, mande embora agora O seu patrão, o seu patrão Ele não pode pagar o preço que vale a tua pobre vida Ó meu, ó meu irmão Ele não pode pagar o preço que vale a tua pobre vida Ó meu, ó meu irmão Neste mundo é mais rico, o que mais rapa Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa Quem menos falar, pode mais grepa Quem dinheiro tiver, pode ser papa O seu patrão, o seu patrão 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 Obrigado.